Olá gente linda! Hoje no canal da Fabi Caprio, receitinha deliciosa, bem facinho, daquelas que vocês adoram, né? Que vai poucos ingredientes, bem facinho assim mesmo, ingredientes que vocês têm em casa. Hoje eu vou fazer aquele famoso macarrão moreninho, de d'água na boca, vai pouquíssimos ingredientes, vai pouquíssimos temperos. Aqui o principal de tudo é fritar o macarrão moreninho pra dar aquele sabor delicioso, hum, naquele prato que você tanto esperava postar no canal pra vocês aprenderem e fazerem. Então bora lá os ingredientes maravilhosos que vocês têm aí em casa e vamos fazer. Então gente linda, vou precisar aqui ó, de um macarrão, desse daqui pene ou pode ser aquele parafusinho. Com ovos, tem que ser com ovos, né pessoal? É melhor. Então esses daqui ó, tá assim de achar, baratinho, paguei R$2,50 nesse pacotinho. Aqui eu vou usar um queijo ralado, porque a mussarela tá muito cara e na verdade vai mussarela, mas tá muito caro. Vamos usar esse queijinho ralado mesmo, né? Esse queijinho aqui pessoal, eu paguei acho que foi uns R$3 e pouquinho. O queijo é mais caro que o macarrão, né? Mas não tem importância, a gente vai fazer essa receita. Vou precisar aqui ó, de 5 tomates vermelhinhos picadinhos, alho, cebola e alguns temperinhos que a gente tem em casa, cheiro verde, azeitona. Se tiver, se não tiver, vai os ingredientes que tem. Bora lá começar a refogar aqui ó, esse tomate e depois a gente vai começar a fritar o macarrão. Vamos precisar de óleo também para fritar o nosso macarrão. Aqui gente linda, já tô deixando esquentar bem o óleo, vou fritar primeiro o alho para a gente fazer o nosso molho de tomate. Olha, tem bastante alho aqui, vou deixar ele ficar bem escuro, que é o que vai dar um sabor também nesse molho. Depois a gente acrescenta meia cebola. Aqui tem 3 dentes de alho grande e meia cebola picada aqui ó, meia. Então aqui vai ficar bem escurozinho, veja bem, olha. Aqui tiver bem marrom, aqui pessoal tem 3 colheres de óleo, pode ser também de azeite. O azeite tá muito caro, tô deixando mais, o azeite tá comigo com a salada, né. Tô usando o mesmo óleo pra fritura mesmo. O azeite já está caro, não tá dando pra, tá usando receita muito não. Então aqui vou deixar ele ficar marrom, veja bem, olha. Essa receita pessoal, pode ter certeza, vai fazer sucesso aí na sua casa. Esse macarrão molinho, ele é muito saboroso, é de dar água na boca. Ó, tá começando a ficar moreno. Tá vendo? Começando a ficar, é onde vai começar a dar o sabor nesse molho, olha. Agora pessoal, já vou jogar aqui a samba. Vou dar uma boa douradinha aqui na cebola também. Olha o cheiro pessoal, e o alho vai fritando cada vez mais, olha. E eu vou pegar aqui o nosso sal. Vou pegar o seu sal aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Vai fazer esse sabor. Na cebola, no alho, e depois nós vamos colocar o tomate. Hum! Vai fazer o sabor hoje. Depois eu venho, olha. Pessoal, você tem páprica doce na sua casa, ou páprica ardida, ou seja lá o que for, né? Algum temperinho, colorão, vem lá. Clorífico. Pode usar, ó. Vamos colocar aqui, ó. Meia colher. Aqui tem a ardida mesmo. Ó, já ficou bem vermelhinha. Vai ajudar a dar um sabor aqui, ó. Hum! Você nem imagina. Agora eu vou colocar o nosso tomate. Pitadinho. Agora eu vou acrescentar o tempero. Não tem aqui em casa, que é o orégano, né? E aí, pessoal, quando estiver quase derretendo o tomate, a gente desliga o fogo e já está pronto o nosso molho. Gente linda, pra esse molho aqui não ficar muito azedo, a gente vai colocar aqui um pouco de açúcar. Açúcar refinado. Exatamente uma colher, ó. Pra gente ficar aquele gosto muito azedo. A gente já vai começar a fritar aqui, ó, o nosso macarrão aqui nessa panela. Aqui, gente linda, eu coloquei o óleo suficiente pra gente fritar o nosso macarrão. Vou fritar o pacote todo, né? Pronto. Agora aqui, pessoal, até que esquente o óleo e comece a dourar o macarrão, vai levar um tempinho. Então, eu vou dar uma pausinha e depois eu volto pra mostrar pra vocês enquanto o nosso molho aqui, ó. Tá quase no ponto, olha. Gente linda, começou aqui a fritar o macarrão já no fundo, veja bem, ó, começando a fritar. Então, aqui eu tenho que ser rápida, pessoal, tem que ser rápida, eu tenho que mexer bastante pra não queimar, ó. Aqui tem que ficar apenas douradinho, não pode ficar assim de queimar porque não fica bom. Então, eu mexo um pouco, deixo um pouquinho, depois eu mexo de novo, depois eu deixo mais um pouquinho assim. Tá começando a ficar douradinho, tá vendo? Olha só, pessoal, tá começando a ficar douradinho, olha. É meio demoradinho porque foi um pacote inteiro, né? Quando é meio pacote, ele vai mais rápido. Mas aqui não cai, pessoal. É um pacote cheio, então vai ter demoradinho aqui, ó. Gente linda, quando tiver nesse ponto aqui, ó, vai ficar tudo colorido. Alguns escuro, alguns mais ou menos marrom, outros bem clarinho, não importa, fica bem clarinho. Aqui, esse que tá escurinho aqui vai dar o sabor, e esse que tá mais claro. Então, quando tiver assim, desse jeito, pode desligar, pessoal. Então, gente linda, agora o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar um molho. Vamos mexer esse molho aqui, ó. Uma boa mexida pra ter até o sabor do macarrão, mas ainda não está pronto, não. A gente vai cozinhar ele ainda. Aí ficou assim, ó. Agora, pessoal, vou colocar nossa água quente e mexendo até cobrir esse macarrão. Veja bem. Vai ligar o fogo aqui, ó. E deixar cozinhar ele. Pronto. Essa é cobrir menos de um dedo o macarrão. Dá uma boa mexida aqui no fundo, ó. Pronto. Agora é só aguardar, pessoal. Daqui a pouquinho está pronto o nosso macarrão moreninho. Pronto. Gente linda, aqui o macarrão já está pronto. Está vendo que o fogo está ligado ainda e está secando a água. Só que não gruda, viu, pessoal? Não tem perigo de grudar, de queimar, não. Tem que deixar secar. Conforme vai precisando de água, né, para o macarrão crescer mais, ó. É colocando. Mas olha aqui, ó. Como ficou. E agora eu vou finalizar com queijo ralhado. Veja bem como que eu vou fazer. O fogo ainda está ligado. Não zinquei ainda. Vou finalizar aqui. Um pacotinho todo do queijo ralhado. Veja bem, olha. Agora é só misturar aqui, ó. Para dar aquele saborzinho no finalzinho, né, de queijo, ó. Pronto. Agora já está pronto o nosso macarrão. Veja aqui, ó. Agora eu vou desligar o fogo. Ó, desliguei. Agora está pronto para servir nosso macarrãozinho moreninho. Olha que delícia, pessoal. Gente, gente linda. Então, de acompanhamento aqui, ó. Eu já estou fazendo uma abobrinha refogadinha aqui, ó. De acompanhamento. Olha que prato delicioso. Mas que estiver prontinho aqui essa abobrinha, ela vai servir mostrar para vocês, olha. Gente linda. Agora, para finalizar, o nosso macarrão moreninho com abobrinha. Olha aqui a abobrinha refogadinha. E o macarrão combina muito, pessoal. Então, agora a gente vai provar aqui, ó. Fica muito saboroso, pessoal. Olha. Um espetáculo. Espero que vocês tenham gostado. Aperta o sininho. Deixe o joinha. Se inscreva no canal. Que esse prato é divino. E merece, ó. Um like. E até a próxima. E um Feliz Natal para todos. Um beijo.